Música Olá minha gente, que honra estar aqui nesse projeto encabeçado por uma mulher, nossa diretora Isabel Carvalho, um projeto lindo, muito chique, um programa só com mulheres, né não? E olha esse palco aqui, tá lindo, tá florido, essa banda que foi formada só pra esse projeto, tem mulheres muito talentosas, que eu faço questão de apresentá-las uma a uma. Vamos lá? Vamos começar pela bateria, Jéssica Menezes do Rio Grande do Norte, na sanfona, Bela Rayane da Paraíba, no baixo, Gleice Souza da Bahia, na percussão, Dania Mourinho de Pernambuco e na guitarra, Ruana Gonçalves, ela nasceu em Porto Alegre, mas adotou a Paraíba como seu lar. Olha, eu adoro essa integração musical, acho muito válida, muito forte, muito potente e completando esse céu estrelado, vamos ter aqui nesse palco, adivinha minha gente, tchan, 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 Elba Ramalho, Solange Almeida, Lucy Alves e Nanara Belo. Bom, e claro que eu, né, que eu não ia ficar de fora. Então, gente, olha, divirtam-se, é a força da mulher nordestina sendo representada por todas nós e por vocês que estão aí em casa. Então, como diria a minha diretora, vamos começar, minhas delícias. Coisa linda! Coisa linda! Só elas. O tempo nunca fez, eu te esquecer, não apagaram as marcas desse amor, ainda sinto o sabor do teu beijo, minha boca. Ainda sinto tua mão, acariciando a minha pele, e eu não quero seguir-se. Estando com ela e pensando em ti, comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti, tem dias que acordo contigo na cabeça, chamando o Solange. Estando com ela e pensando em ti, com ela e pensando em ti. Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Vem com a dor Não vou nem dar sofrido Mas quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo tira O mundo é uma bola Pintei, meu cabelo me valorizei Contrei na academia, malhei, malhei Veio a volta por cima e hoje eu mostrei Meu novo namorado pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer Que eu ia pedir pra voltar Vai papá Yeah Quando eu nasci no meu sonho Um sertão tomou conta da minha alma Uma sanfona foi se abrindo em duas asas E dentro da casa do meu peito Meu coração quis voar do seu jeito Por aí, saindo de mim Entre os meus braços Do ninho pro vento Vivendo pela vida Voando pelo som Buscando sentimentos Eu me alimento de música De gente De bem De viver Da força do ser O meu time é do amor e da fé E eu só peço A arte que me salve E que o mundo Me deixe ser mulher Eu sou Lúcia Alves E eu venho da Paraíba Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer Eu venho a dizer Eu venho a morte sem chorar E a morte, o destino, tudo A morte, o destino, tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo alcance Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade O dom de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo ofesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querei ir mais longe que eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Quando um amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia eu falei pra alguém Quem tanto, tanto meu amor me beijou Como ninguém Que flutuou nos meus braços Entrou nos meus planos E os nossos segredos Confidenciamos sem hesitar Laia, laia Laia, laia Laia, laia La, laia, laia Laia, laia Laia, laia E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Eu comprei sururu Camarão Fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Eu fui até Natal Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Vem Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Lá 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 Lú Lú Lá Lá Lú Lú Lá De uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebol Paixão acesa como a luz do sol Tão com frio, tão noite inteira Amor batendo no meu coração Bate a salva de perradeira Calor e vai o céu em um balão Oh, meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o forró já começou 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 Ah, 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 ah Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê Ritinho que não vence a céu Tá de capim na porta, se esmagolhando o céu E de massinho a safona ele pegou Com o ponto que terminou E de massinho a safona ela pegou Com o ponto que terminou No São João do Carneirinho, meu amor Olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Olha o fogaréu Queimando as pontas da palha do meu chapéu Cadê Ritinho que não vence a céu Tá de capim na porta, se esmagolhando o céu E de massinho a safona ele pegou Com o ponto que terminou E de massinho a safona ela pegou Com o ponto que terminou Com o São João do Carneirinho, meu amor O São João do Carneirinho, meu amor Cade Ritinho que não vence a céu Tá de capim na porta, se esmagolhando o céu E de massinho a safona ele pegou Com o ponto que terminou E de massinho a safona ele pegou Com o ponto que terminou Com o São João do Carneirinho, meu amor Minha gente, que programa retado, hein? Essas divas arrasam mesmo, né? Mas falando em arrasar, só abrindo aqui um parêntese cá entre nós Se vocês pudessem sentir Hum, o cheirinho que eu tô sentindo agora Vocês iam ficar com água na boca Deixa eu ir lá fora pra mostrar de onde tá vindo esse cheiro Posso, produção? Rapidinho Só uma lesguinha Volto já Menina, eu não disse que eu tava vindo no cheiro Eu vim realmente no faro A Nato abalou aqui E claro que se tem só elas Tem uma chefa também É só ela Roberta Cavalcante Tudo bem, Roberta? Tudo ótimo, Fabiana Menino, tá melhor ainda Porque eu sei que você tá abalando Essa tilápia Tá uma delha Eu tô falando logo da novidade Que é a tilápia Que se perguntar assim Tem tilápia no churrasco? Tem sim Tem A Nato fez essa novidade Roberta me deu uma lesguinha aí Que eu não vou conseguir provar só um pedacinho não Mas pra rebolar um quê? Espera aí que você botou muito pouquinho, viu, Roberta? É televisão, mas eu vou comer de verdade Olha A Nato tem uma verdadeira família de produtos novinhos Fresquinhos e produzidos pertinho de você E tudo de primeira qualidade Com a Nato você faz de tudo Do churrasco até uma tilápia na brasa Tem também as linguiças com vários sabores Bacon, pimenta biquinho, queijo coalho E a tradicional que é o carro-chefe, a de frango E os espetinhos que não podem ficar de fora do cardápio do churrasco de muita gente Minha chefa, por favor, tampa aí meu prato e bota mais umas coisinhas ali pra ir assando Porque já já eu volto A boca tá cheia d'água E eu quero rebolar um queijo, porque agora eu vou dançar mais Vambora! Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas peraê, vou suporrar todo mundo e muita gente Aê, não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração que bate no compasso O braço da pumba que faz Ei, pra chuva vir Consego ver que esse short Ei, pra chuva vir Consego ver que esse short Faz um lágrito crescer Ei, pra chuva vir Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Perdeu Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas peraê Vou suporrar todo mundo e muita gente Aê, não é hora pra chorar Porém, não é pra cá de você falar de amor No, 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 no Se eu canto sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração que bate no compasso Da sua prima de paixão Ei, pra chuva vir Consego ver que esse short Faz um lágrito crescer Ei, pra chuva vir Consego ver Ei, pra chuva vir Consego ver Faz um lágrito Ei, pra chuva vir Faz um lágrito crescer Faz um lágrito crescer O nordeste faz um lágrito crescer A fogueira tá queimando Em homenagem a Sanjo O forró já começou Vamos, gente, rapapé nesse sabão A fogueira tá queimando Em homenagem a Sanjo O forró já começou Vamos, gente, rapapé nesse sabão Do Sanjo aqui em Cozadão O Luiz Goiá e a Dança Janjão com Raquel Eu com Ciar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a rua Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a rua A fogueira tá queimando Em homenagem a Sanjo O forró já começou Vamos, gente, rapapé nesse sabão A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando Em homenagem a Sanjo O forró já começou Vamos, gente, rapapé nesse sabão Do Sanjo aqui em Cozadão Luiz Goiá e a Dança Janjão com Raquel E eu com Ciar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a rua Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai a rua Se bora, Brasil É São João E viram essas mulheres maravilhosas E ajuda o navio Corre pro Paju O rio Paju Vai despejar o São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Riacho pro navio Corre pro Paju E o Paju Vai despejar no São Francisco O rio São Francisco Vai bater no meio do mar O rio São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Voltava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Vai bater no meio do rio Vai bater no meio do rio Eu ia tirar de um Do riacho do navio Pra ver o meu trajinho Fazer umas cansadas Meus pedaços de boi Jundar nas varrejadas Do rio ao som do chucar E acordava a passarada Vai bater no meio do rio Vai bater no meio do rio Vai bater no meio do rio Sem raio e sem notícia Do rio aos cargas Vai bater no meio do rio Vai bater no meio do rio Eu ia tirar de um Do riacho do navio Pra ver o meu trajinho Fazer umas caçadas Meus pedaços de boi Andar na vaquejada Do rio ao som do chucar E acordava a passarada Vai bater no meio do rio Vai bater no meio do rio Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Coisa linda Afasta o sofá e vem do saco comigo Sinta a pressão Só relaxa Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Não entrava em nada, apoga essa mágoa Relaxa que essa noite você quis adentrar Então senta Sempre concentra E mexe gostoso que a sol arrebenta Fica com a quenta e pina e senta Vem devagarinho, mas pra cura dizer Sempre concentra E mexe gostoso que a sol arrebenta Fica com a quenta Fica com a quenta e pina e senta Vem devagarinho, mas pra que tu representa Ai papá Que remece gostoso que a sol arrebenta Vem devagarinho, mas pra que tu representa Vem devagarinho, mas pra que tu representa Sai desse sofá, levanta Vem dançar, vem curtir, vem! Só elas! E lá vem você de novo Com essa história de ser Quer ter carro importado E vacilou, pra mim não deu Tô farreando, militando Só pegando mulherão E você só consegue ser domador de dragão Tô farreando Só pegando Só pegando um mulherão Só pegando um mulherão E você só consegue ser domador de dragão Ei, pera, ei! Deixa de me invejar, cê tá fazendo o quê? Ei, pera, ei! Se quer fazer igual a mim Então vai ter, vai ter que rebolar Assim no chão E tá falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô linda, gostosa, cheia de dinheiro no bolso Se eu estou lhe incomodando, vai E tá falando de mim, não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô linda, gostosa, cheia de dinheiro no bolso Se eu estou lhe incomodando, preocupa não Vem, vem Só elas Canta comigo assim, ó Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Pensei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá nisso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou o certo pelo duvidoso Coração teimoso Vem! E quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou um tempo ruim E o seu começou agora Uh! Vem! Quando eu notei já é Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço Ai, gente, que delícia Esse programa tá um babado, né? Mais babado mesmo está a minha pele Meu corpinho relaxado Querem saber do meu segredo? Vou ter que contar pra vocês, gente Meu segredo é esse colchão da Reconflex, meus amores Esse colchão Reconflex reúne as mais avançadas tecnologias Em molejo E espumas e tecido Vocês não tem noção do que é esse tecido, gente Ainda tenho que dizer pra vocês Que além de tudo Segue um tecido gostoso Ainda é geladinho, juro De verdade É uma delícia Querem saber mais sobre essa maravilha? Então acessem o site da Reconflex É, porque lá vocês vão ter pessoas Pra auxiliar na escolha do colchão perfeito Pra você e sua família É só preencher as informações Que a galera da Reconflex vai te retornar E te falar qual é o colchão exato pra você E o melhor É que tudo isso tem a garantia de uma empresa Que atua no mercado há 28 anos Sempre produzindo com a mais alta tecnologia Olha, e tem mais novidade Recentemente foi inaugurada uma fábrica Aqui em Pernambuco Sabe onde? Caruaru Bem pertinho de vocês, minhas delícias Ô menino, ô menina Não perde tempo não Garanta logo o teu colchão da Reconflex Tá calor aí? Aqui não tá não, né? Colchãozinho, tá? É friozinho Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe a mágoa pra depois O amor é mais importante a todos Chora, sanfongo Sente dele meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro O teu gemido Desfaz em minha alma essa dor Chora, sanfongo Sente dele meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro Me trago todinho ao amor O teu gemido Desfaz em minha alma essa dor Chora, sanfongo Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe a mágoa pra depois O amor é mais importante a todos Chora, sanfongo Sente dele meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro Me trago, sanfongo O teu gemido Desfaz em minha alma essa dor Chora, sanfongo Sente dele meu peito gemendo Vai machucando Meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choro Me trago todinho ao amor O teu gemido Desfaz em minha alma essa dor Chora, sanfongo Sente dele meu peito gemendo Vai machucando Vai machucando Vai machucando Quanto mais choro Me trago todinho ao amor O teu gemido Desfaz em minha alma essa dor Vai machucando Quanto mais choro Me trago todinho ao amor O teu gemido Desfaz em minha alma essa dor O teu gemido O teu gemido O teu gemido Hoje foi declarada Temporada de caça Tô saindo de casa O teu gemido Vermelho na roupa Pimenta na boca Tô de rédea solta Eu tô Montada Armada Tô tenta pra caçada Mirando Aceitando Essa noite Eu só quero ser Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou deixar você Vou devorar você Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou deixar você Vou devorar você Eu jogo laço Eu puxo o laço Eu vou puxar na terra Chegar no teu abraço Eu jogo laço Eu puxo o laço Eu vou puxar na terra Chegar na temporada de casa Saindo de casa Eu vou Vermelho na roupa Pimenta na boca Tô de rédea solta Montada Armada Vou plantar pra caçada Me canto acertando Essa noite Eu só quero Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou deixar você Vou devorar você Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou deixar você Vou devorar você Eu jogo laço Eu puxo o laço Eu vou puxar na terra Eu abraço Eu jogo laço Eu puxo o laço Eu vou puxar no teu abraço Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou deixar você Vou devorar você Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou deixar você Vou devorar você Eu jogo laço Eu puxo o laço Eu vou puxar no teu abraço Eu jogo laço Eu puxo o laço Eu vou puxar no teu abraço Eita, programa gostoso, hein? Mas vem cá que eu tenho uma dica pra vocês que querem surpreender no dia dos namorados O Rio Mar tá com diversas opções de presente pra aquela pessoa especial Seu amorzinho, né? Tem moda, acessórios, perfumaria, eletrônicos, decoração, serviços, gastronomia e muito mais Não tá acreditando no que eu tô dizendo, não, é? Então confere nas lojas do Rio Mar ou acessando o site de compras Rio Mar Online Tudo com entrega expressa e frete grátis na primeira compra Ah, e você pode fazer vários pedidos numa só entrega, viu? E no site você ainda tem a opção presente É bem simples, seleciona aquilo que você sabe que vai arrasar Coloca o endereço da pessoa Depois é só finalizar a compra E o Rio Mar entrega Vê que é retado? É muita comodidade, minha gente Acesse o QR Code na tela Ou o endereço compras.vivariomarecife.com.br E vamos ter mais música Vou te ver por aqui Congela essa imagem Você me olhando assim Com cara de paisagem Olha se eu fosse você Assistia sentado Azar o seu que não tem Cadeira na balada Eu vou beijar na sua frente Você vai lembrar da gente E vai se arrepender Podia ser você É só um treledo que vai rolar no quarto Chupa esse amasso Eu vou beijar na sua frente Você vai lembrar da gente E vai se arrepender Podia ser você É só um treledo que vai rolar no quarto Chupa esse amasso Vem, vem, chama no piseiro, vai, vai, só elas, vai Que bom te ver por aqui, congela essa imagem Você me olhando assim com cara de paisagem Olha se eu fosse você, assistia sentado Azar o seu que não tem cadeira na balada Eu vou peixar na sua frente, cê vai lembrar da gente E vai se arrepender, podia ser você É só um treledo que vai rolar no quarto Chupa esse amás Eu vou peixar na sua frente, cê vai lembrar da gente E vai se arrepender, podia ser você É só um treledo que vai rolar no quarto Chupa esse amás Vem, vem, vem Eu tô com ele, mas é pensando em ti Turmo com ele e sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Amo no meco, não tem como esconder Eu tô com ele, mas é pensando em ti Turmo com ele e sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Amo no meco, não tem como esconder Ai, meu safodeira linda! Faz esse solinho pra mim, faz Viva! Só elas pra vocês Sinceramente Não tá fácil pra mim, confesso Te amo de verdade, não nego Tá difícil viver sem você Sinceramente Não consigo amar outra pessoa Eu até tentei, mas não há boa Não consigo te esquecer Não vejo a hora pra poder dizer Eu tô com ele, mas é pensando em ti Turmo com ele e sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Não nego, não tem como esconder Eu tô com ele, mas é pensando em ti Turmo com ele e sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Amo no meco, não tem como esconder Ei! Tô amarrada nesse teu amor Tô amarrada nesse teu amor Vem se não deixa eu tocar Sinceramente Não consigo amar outra pessoa Eu até te entrei na sua boa Não consigo te esquecer Não vejo a hora pra poder ser Eu tô com ele, mas é principalmente Turmo com ele e sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Algum boneco não tem como esconder Eu tô com ele, mas é principalmente Turmo com ele e sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Algum boneco não tem como esconder Eu tô com ele, mas é principalmente Turmo com ele Sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Algum boneco não tem como esconder Eu tô com ele, mas é principalmente Turmo com ele Sonho com você Tô amarrada nesse teu amor Amo, não nego Não tem como esconder Tô amarrada nesse seu amor Amo, não nego Não tem como esconder